Fala pessoal, bem-vindos mais uma vez aqui no Vencendo Concursos e vamos dar continuidade ao nosso curso de administração financeira e orçamentária. Estamos aí nos conceitos das leis de orçamento e agora nós vamos tratar a respeito da lei de diretrizes orçamentárias. Tem muita coisa para a gente falar a respeito dessa lei, porque nós temos dispositivos constitucionais que falam a respeito da lei de diretrizes orçamentárias, traz o conceito, a definição, para que ela serve e também na lei de responsabilidade fiscal. Então por isso que nós vamos tratar a respeito desse assunto, um assunto aí um pouco alongado e aí vamos aproveitar também e resolver questões de provas anteriores para que você possa visualizar, verificar como que o tema pode ser abordado na sua prova. Beleza? Então bora começar. Bom galera, é o seguinte, né? Nós encontramos no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal, o conceito mais utilizado aí pelas bancas examinadoras a respeito da lei de diretrizes orçamentárias. Então visualiza aqui comigo, vou marcando para você visualizar. A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e também as prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro, exercício financeiro subsequente. orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências de fomento. Bom, vamos entender cada parte aqui, né? Bem interessante o dispositivo constitucional. Bom, primeiro que diz que compreenderá as metas e prioridades. O que o legislador quer repassar de informação para a gente, que é importante a gente guardar? Bom, seguinte, você deve se lembrar que lá no PPA nós temos as diretrizes, objetivos e metas. E aqui na LDO se repete de novo essa ideia de metas. Metas que precisam ser definidas e cumpridas, né? E consequentemente também avaliadas. Vale lembrar isso. Essas metas aqui, na lei de diretrizes orçamentárias, nós vamos perceber que se trata de metas relacionadas às receitas, metas relacionadas às despesas, ok? Que são importantíssimas, né? Para que você possa, posteriormente, elaborar a lei orçamentária anual. Então, é preciso estabelecer metas. Lembrando que meta é uma coisa que precisa ser atingível, ou seja, eu tenho que trabalhar com um resultado e um resultado lógico, uma realidade lógica, até vai ficar meio redundante, mas é bem essa ideia, tá certo? Então, há uma necessidade de ter essa definição de metas também na lei de diretrizes orçamentárias, principalmente voltada aí às receitas e despesas. E também prioridades. Ou seja, a LDO, como ela vai orientar a elaboração da LOA, da lei orçamentária anual, e o PPA norteia a elaboração da LDO, o que a LDO vai verificar? Ela vai verificar quais são as prioridades. Por quê? Porque um plano plurianual, conforme a gente havia dito na aula anterior, ele é um plano para quatro anos, né? Ele é quadriênio. Então, logo, consequentemente, não dá para fazer tudo de uma vez. Para cada PPA, nós temos quatro LDOs. E as LDOs vão informar para nós quais são as prioridades, o que dá para ser feito. Porque, às vezes, o que vai estar no PPA pode não ser a prioridade do momento. Pode não ter condições, naquele exato momento, de realmente executar. Então, ela vai informando quais são as prioridades que a administração pública precisa ter. E aqui é bem interessante que fala incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Bom, você deve se lembrar que o Poder Executivo tem que encaminhar para o Poder Legislativo até o dia 15 de abril a proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias, certo? Até oito meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro. Consequentemente, o Poder... Deixa eu só trocar de cor aqui, né? Para ficar melhor aí. O Poder Legislativo tem que devolver para o Poder Executivo. Devolução para que seja sancionada a lei, certo? Essa devolução, ela deve acontecer até o dia 17 de julho, que é o último dia do primeiro período da sessão legislativa. Encerramento da sessão legislativa. Tem que acontecer até esse prazo. Bom, o que acontece? Assim que é devolvida e é sancionada a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela já entra em vigência nesse mesmo ano. Ela vai se referir, na verdade, a esse ano. O ano que ela foi, obviamente, sancionada, certo? Mas, ela também é válida para o exercício financeiro subsequente. Porque você repara aqui que vai incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Ou seja, para o próximo exercício financeiro. Então, a gente está pensando no ano que ela foi sancionada. Já é sancionada, logo entra em vigência. E válida também para o próximo ano. Por isso que eu disse para você anteriormente, que a LDO tem um prazo aí de vigência de mais ou menos um ano e meio, certo? Bom, aí é o seguinte. Além dessas informações, ela orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual. As bancas examinadoras adoram trocar, falar que a LOA que orienta a LDO, quando na verdade é a LDO que orienta a LDO. O PPA norteia a LDO e a LDO norteia ou orienta a LDO, assim que a gente pode pensar, ok? Disporar sobre as alterações na legislação tributária. Por que isso é importante? Duas coisas aqui. Primeiro, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela não altera nada de tributo. Ela dispõe, ela informa as alterações que ocorreram, certo? Por quê? Porque, o que vai acontecer, galera? As alterações na legislação tributária vão influenciar nas metas, vão influenciar nas prioridades. Imagina, por exemplo, que eu tenho uma meta X para alcançar dentro de um prazo aí, né? De um ano, por exemplo, ok? E de repente, exemplo, onde eu estava a aula, mingou. Não vou dar mais aula naquele lugar, né? Fechou, fecharam as portas ou trocaram eu para o outro professor, alguma coisa assim. Então, o que que acontece? Houve uma alteração ali, né? Qual é o resultado disso? O resultado que vai influenciar nas minhas metas. Ou não necessariamente, simplesmente o curso ali foi, o cursinho preparatório ali foi extinto. Pode ser que, de repente, ele diminuiu a carga horária. Eu tinha lá 10 aulas para falar sobre a administração financeira e orçamentária. Diminuíram para 5 aulas, por exemplo. Vem acontecendo muito isso. Inclusive, no curso presencial, é bem complicado. Ultimamente, a vida dos concurseiros, né? Aqueles que preferem estudar curso presencial, porque a cada dia que passa, os cursinhos preparatórios diminuem a carga horária. E aí fica difícil para o professor tratar o conteúdo programático em tão pouco tempo, né? Bom, mas se isso ocorrer, você teve uma alteração. Logo, influencia na meta, influencia na prioridade. Então, é essa ideia que eu quero passar para você. Então, é por isso que é importante que a LDO informe quais foram as alterações na legislação tributária que tivemos. Tipo, redução da alíquota, a criação de um imposto, extinção de um imposto, beleza? É nesse sentido. Além disso, estabelecerá a política de aplicação das agências de fomento. Aqui está ligado às políticas públicas. Certo? Políticas públicas, políticas de agência de fomento. Fomento, você pode entender como incentivo. Incentivo, então, são políticas voltadas a incentivos de créditos financeiros, endividamento público, que nós chamamos, né? Que é interessante, importante para a administração pública. Exemplo, você pode imaginar uma galera que trabalha com agricultura e ter crédito para comprar bens, né? Tratores, por exemplo, maquinários ou mesmo sementes, entendeu? Isso vai ser importante para que dê continuidade ao seu trabalho, ao seu serviço. Então, nesse sentido aqui, beleza? Bom, creio que você conseguiu compreender aí o artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal, que trata a respeito da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Continuando, o artigo 66, parágrafo 4º, diz o seguinte. As emendas ao projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual. Vamos lá. É o seguinte. No decorrer da execução da LDO, ela pode ser alterada. Ela pode ser alterada, a gente chama isso de emenda. Mas qualquer emenda que ocorrer tem que estar compatível com o PPA. Acho que isso é muito claro, muito simples, né? Não tem muito segredo não, mas já foi tema de prova algumas vezes aí, esse dispositivo que trata necessariamente aí da Lei de Diretrizes Orçamentárias, ok? Então, guarda isso. Emendas ao projeto de lei não podem ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual. Continuando. Olha só, agora é o seguinte. Além da Constituição Federal que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias, nós temos uma outra lei também que fala do assunto, que é a LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar nº 101, barra 2000, em seu artigo 4º, certo? Lá no artigo 4º da LRF ele vai tratar a respeito da LDO, e é muita coisa, e a gente vai ter que tratar desse assunto. Olha só, o artigo 4º diz assim. A Lei de Diretrizes Orçamentárias atenderá o disposto no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição e, primeiro, disporá também sobre. Bom, antes de dar continuidade, só explicar para você, quando ele coloca aqui, né? Atenderá o disposto no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição, justamente o que nós já estudamos agora há pouco, né? Ou seja, compreenderá metas e prioridades da Administração Pública Federal, incluindo as despesas de capital do exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da LOA, disporá sobre alterações na legislação tributária e estabelecerá a política das agências de fomento. Aí, falando nisso, né, agências de fomento, você pode pensar também, são agências de crédito, tipo o BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, que vai oferecer crédito, né, a empresários, microempresários, empreendedores, isso é muito importante, né, justamente para que essas pessoas tenham crédito e, consequentemente, possa mexer, trabalhar com todo o mercado e isso aquece, isso é bem interessante como uma política ali econômica para o governo, tá? Mas, além de tudo isso que eu já comentei, nós temos aqui, ó, disporá também sobre, ou seja, além de todas essas competências, né, da LDO, a LRF trouxe mais atribuições. Primeiro, disporá também sobre equilíbrio entre receitas e despesas. Ou seja, a gente pode entender que a ideia aqui, dentro daquela possibilidade de metas, né, trabalhar com metas voltadas a equilíbrio das receitas e despesas, de que maneira podemos conseguir esse equilíbrio. Então, essa informação estará na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Já que a LDO vai tratar de metas de receitas e despesas, nada mais justo também tratar do equilíbrio entre receitas e despesas. Como nós podemos conseguir isso, alcançar isso? Também, critérios e formas, e formas de limitação de empenho. Pessoal, empenho é um estágio da despesa, tá? Empenho é um estágio da despesa que a gente vai tratar a respeito desse assunto em tempo oportuno, em aula oportuna, mas aí você já tem uma ideia, que é um estágio da despesa. O empenho é a obrigatoriedade, é quando a autoridade cria uma obrigação de pagamento, certo? Por quê? Porque fechou o negócio com alguém e aí cria aquela obrigação de pagamento. Exemplo, você... Eu mandei uma proposta para você adquirir o curso preparatório, você gostou, as clicou lá para comprar e imediatamente você pagou, né? Para ter o curso preparatório, certo? Na administração pública, mais ou menos é essa a ideia que acontece, né? Cria-se ali um comprometimento. Porém, quando a coisa está feia, né? Quando falta dinheiro no caixa, tem que limitar esse empenho, ou seja, não pode se comprometer com outras despesas. Aquelas despesas que estavam autorizadas, mas elas não foram empenhadas ainda, comprometidas ainda, dá uma segurada. Você tem um crédito, ó, você tem um crédito X, mas agora, no momento, eu preciso limitar esse empenho. Você não pode se comprometer agora, nesse momento, porque vai gerar uma obrigação de pagamento. Então, para não gerar essa obrigação de pagamento, limita o estágio chamado empenho, ok? Depois a gente vai trocar uma ideia mais aprofundada a respeito de empenho, obviamente. Mas só para você já ter uma noção. E também, disporar sobre normas, regras, né? Relativas ao controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos. Então, regras ligadas a controle, fiscalização dos custos e avaliação dos resultados, que é muito importante, né? Avaliar resultado para que você possa enxergar possíveis gaps, possíveis lacunas e aí, consequentemente, melhorar. E demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas. Então, também aqui, tratar de condições de transferências. Por exemplo, a administração pública vai repassar uma verba, um dinheiro para uma ONG, né? Uma organização social, uma OSCIP, que você vê muito isso a respeito lá na administração pública. Então, consequentemente, quais são as exigências, quais são as condições na lei de diretrizes orçamentárias, certo? Bom, e é importante você guardar essas informações que eu repassei para você, porque as bancas, elas vêm misturando, né? A gente vai ver depois, mais para frente, sobre a LOA, lei orçamentária anual. E, normalmente, a banca examinadora, ela joga esses itens aqui, que são atribuições da LDO, como se fosse da LOA. Cria uma confusão danada numa questão, seja ela do CESP, certo ou errado, seja a Múltipla Escolha, FCC, CESGran Rio, FGV, VUNESP, ESAF e assim por diante. Bom, lá, continuando. Parágrafo 1º do artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que trata ainda da LDO. Diz assim, integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, olha, gente, guarda isso, hein? O anexo de metas fiscais. Então, veja, nós temos na LDO um anexo, e esse anexo tem esse nome aí, tá? Anexo de metas fiscais. E o que esse anexo trata? Está aqui, ó, em que são estabelecidas metas anuais em valores correntes e constantes relativas, olha só, às receitas, relativas às despesas, aos resultados nominal e primário, ao montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem, e para os dois seguintes. Eu vou até colocar aqui tudo isso à parte, para você enxergar melhor. Então, o anexo de metas fiscais tem metas ligadas às receitas, metas ligadas às despesas, metas de resultados nominal e primário, que é quando faz, na verdade, verifica justamente o equilíbrio das receitas, dos custos, despesas, tá? E o montante da dívida pública. Então, metas ligadas a isso também, certo? E o que é mais interessante aqui, já foi tema de prova, você tem que tomar bastante cuidado, né? Que ele diz que vai ter esse anexo de metas fiscais para a LDO, a que se refere, ou seja, para o ano daquela LDO. Então, imagina, por exemplo, nós estamos no ano 2019, então nós temos a LDO 2019, consequentemente, vai ter metas para esse ano, mais dois seguintes. Certo? Mais dois seguintes, porque aqui ele diz, e para os dois seguintes. Então, não só 2019, mas também 2020 e 2021, certo? Então, bem interessante a gente visualizar isso. Logo, a LDO conterá um anexo, chamado anexo de metas fiscais. Aliás, a LDO não conterá só esse anexo, tem mais dois anexos, tem mais dois anexos que você vai visualizar comigo. Mas antes, o anexo conterá ainda, então tem mais coisas nesse anexo, vamos ver, olha só, conterá ainda a avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior. Isso é mega importante, fazer esse processo de avaliação, avaliação de resultados, saber se a meta foi cumprida ou não, se ela foi atingida. Então, imagina, por exemplo, que o governo tinha lá uma meta de redução de despesas na casa de, por exemplo, 100 bilhões de reais. Nossa meta era diminuir, reduzir os custos em 100 bilhões de reais. É muita coisa, com certeza absoluta. Aí o governo trabalha com essa meta aqui. Aí ele é, pô, cumprimos a meta? Cumprimos. Fez um processo de avaliação disso. Não cumprimos a meta. Por quê? Qual foi o motivo? Então, isso é muito importante. Como eu falei, para melhorar. Por quê? Porque o orçamento é um ciclo. Se o orçamento é um ciclo, a gente tem sempre essa ideia de melhoria constante. Melhoria constante. Ok? E tem dois, diz assim, demonstrativo das metas anuais, instruído com a memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos. Isso aqui é muito interessante, galera. E é uma das... Vou ser bem sério, tá? É uma das coisas mais interessantes que eu, na minha opinião, eu compreendo a respeito de orçamento. Ó, isso aqui, ó. Tá? Por quê? Porque, veja bem, é fácil eu falar assim, ah, minha meta é alcançar um trilhão. Pessoal, um trilhão. Minha meta é alcançar um milhão de inscritos no meu canal no YouTube, por exemplo. Um milhão de inscritos no meu canal. Pô, meta maravilhosa, mas de onde você tirou esse número? Como que você vai conseguir alcançar um milhão de inscritos no seu YouTube? Ou seja, qual foi a metodologia que você utilizou de cálculo? Eu tô falando do meu YouTube, mas eu quero que você pense na administração pública. Mesma coisa. Então, receita, né? Receitas. Ah, temos uma meta aqui de ter 10 trilhões de reais num determinado tipo de tributo. Bacana, ótimo, maravilha. Como? Qual foi a metodologia? Certo? O que você fez? Qual foi a metodologia utilizada que justifica esse número? Tá vendo? Isso é muito interessante. Porque senão eu coloco qualquer número. É uma coisa que eu costumo sempre dizer. Meta tem que ser uma coisa atingível. E pra gente chegar nessa conclusão de ser alguma coisa atingível, eu tenho que projetar possíveis cenários, eu tenho que, eu tenho que, na verdade, trabalhar com dados, coletar dados, informações passadas e presentes, trabalhar com probabilidades, estatísticas, é isso mesmo. O que você tá ouvindo tem tudo a ver com a administração financeira e orçamentária. Ok? Então, a partir do momento que eu tenho todas essas informações, eu consigo, ó, a minha meta é essa, a metodologia que eu utilizei foi essa, que justifica esse número. Pode ser que eu não consiga alcançar. Aí a gente vai avaliar posteriormente por que que não foi alcançado. Ok? Bom, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores, então, na hora que eu for demonstrar, verificar essa metodologia, justificar os resultados pretendidos, eu vou comparar com os resultados anteriores. Então, por exemplo, lembra que eu falei do meu canal que eu, minha meta é um milhão de inscritos? Só que, por exemplo, no último ano, eu alcancei mil inscritos. No ano passado, mil inscritos. No ano, no P, no antepenúltimo ano, eu alcancei mil inscritos. Caramba, minha média é alcançar mil inscritos por ano e eu quero bater uma meta de um milhão. É meio maluco isso. Aliás, outra coisa, hein? Meta tem que ter prazo. Meta tem que ter prazo. Certo? Você também tem que estipular prazo. E aí, o que que tá dizendo aqui, né? Olha, eu utilizei uma metodologia, eu falei a respeito da meta, eu defini a meta lá, os números e tal, eu vou verificar, comparar como que tá com os três últimos exercícios financeiros. No caso, a administração pública vai fazer isso. Eu tenho meta de 10 trilhões de reais, mas o ano passado eu consegui 5 milhões, o outro ano 4 milhões, o outro ano 6 milhões. Onde eu tirei esse número 10 milhões, né? Então, não tá batendo. Tem que ter uma consistência, como tá aqui, ó, evidenciando a consistência, princípio da uniformidade. Delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional. E vale lembrar, não vou tratar agora, mas só vou colocar aqui pra você depois dar uma lida, tá? Dar uma lida depois no artigo 12 da lei de responsabilidade fiscal. Por quê? Porque o artigo 12 da lei de responsabilidade fiscal, ele vai tratar da... como se faz a projeção, a previsão de receitas. Isso é bem interessante. O que que tem que ser feito, né? Pra você chegar num determinado número. 3. Evolução do patrimônio líquido, também nos últimos 3 anos, 3 exercícios, né? Destacando a origem e aplicação dos resultados obtidos com alienação de ativos. Alienação é uma ideia de venda, né? Venda dos ativos, dos bens. Esses bens aí podem ser móveis, imóveis, patentes e assim por diante. Os ativos da administração pública, né? Qual é a evolução do patrimônio líquido? É importante fazer esse processo de avaliação, né? Ok? Ligados às metas também, né? Quais são as metas da evolução do patrimônio, levando em consideração vendas, de bens e assim por diante. Continuando, a avaliação da situação financeira e atuarial, ligadas aí aos regimes de geral de previdência social e próprio dos servidores públicos e do fundo do amparo ao trabalhador. Então, aqui está ligado à previdência, né? RGPS e RPPS. E demais fundos públicos e programas estatais de natureza atuarial. Aqui é títulos, né? Está se referindo a títulos. Ok? Demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Bom, aqui é o seguinte, né? Vez ou outra, a administração pública ela renuncia a uma receita, dá uma anistia a alguém, isenta alguém de uma receita, de um tributo. Então, como que vai ser feita essa compensação? Então, aqui nós vamos ter um demonstrativo da estimativa e compensação dessas receitas que foram renunciadas, tá? Expansão das despesas de caráter obrigatório, né? Despesas obrigatórias de caráter continuado. Caráter continuado são despesas que ultrapassam em mais de dois anos, mais de dois exercícios, né? A partir do segundo exercício financeiro são despesas de caráter continuado. Então, vai ter uma margem para isso? Como que vai ser essa margem? A LDO repassa essa informação. Bom, e nós temos um outro anexo. Como eu falei para você, até agora nós trabalhamos com um anexo chamado anexo de metas fiscais. O segundo anexo está no parágrafo 3º do artigo 4º, que diz assim, a lei de diretrizes orçamentárias conterá anexo anexo de riscos fiscais. Então, eu vou colocar aqui, ó, anexo de riscos fiscais. Ok? Onde serão avaliados os passivos contingentes? Mais uma informaçãozinha que é importante. Vou colocar aqui, ó, passivos contingentes. passivos contingentes. E outros riscos capazes de afetar as contas públicas informando as providências a serem tomadas caso se concretizem. Gente, passivos contingentes, nós podemos entender como despesas, tá? São despesas contingentes, despesas eventuais, despesas que podem ocorrer. Quando a administração pública, ela precisa fazer essa análise de riscos fiscais. Aquilo que não está lá diretamente no seu orçamento, mas que pode acontecer. Por exemplo, quando alguém processa a administração pública, a administração pública vai ter que indenizar aquela pessoa, aquela empresa, aquele coletivo de pessoas, né? Mas são valores altos, né? Por isso, riscos fiscais que vai influenciar, vai impactar diretamente as contas públicas, tudo bem? Então, aquele valor é um valor que a administração pública não contava, é um imprevisto e, consequentemente, essa despesa passa a ser um risco fiscal para a administração pública. Então, ela tem que avaliar possíveis riscos fiscais. Meio que se proteger, certo? Essa é a ideia. Por exemplo, no caso, a gente pode pensar em imprevistos, exemplo, calamidade pública. Ocorreu aí uma calamidade pública, consequentemente, vai afetar as contas públicas, sem sombra de dúvida. Ok? Então, o caso de calamidade pública, com certeza absoluta, vai afetar essas contas públicas e a administração pública, ela procura se precaver. A gente vai ver, posteriormente, que a lei orçamentária anual, ela conterá uma reserva, chamada reserva de contingência, que é justamente por conta desses passivos contingentes. Legal? Continuando, mais um anexo. Esse próximo anexo está no parágrafo 4º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, ligada à Lei de Diretrizes Orçamentárias. A mensagem que encaminhar o projeto da União apresentará em outro anexo, anexo específico, os objetivos das políticas monetária, creditice cambial, bem como os parâmetros e as projeções para os seus principais agregados e variáveis, e ainda as metas de inflação para o exercício subsequente. Então, a gente tem um outro anexo aqui, chamado anexo específico. Esse anexo aqui, pessoal, pode ser chamado também de anexo de política econômica. Certo? E tem um detalhe muito importante aqui para você guardar. Esse anexo, nós só vamos encontrar ele na LDO Federal, só na LDO da União. Está vendo? LDO da União. Vale lembrar que a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela não é só para a União, ela é para o Distrito Federal, para os municípios e também para os estados. O que isso significa? Significa dizer que na LDO, na LDO estadual e municipal e também do Distrito Federal, nós vamos encontrar somente dois anexos aí. O anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais. nós não encontramos o anexo de política econômica ou chamado de anexo específico. Não tem esse nome por acaso, né? Porque ele é específico da União. É um anexo que você vai encontrar somente na LDO Federal. Por quê? Porque a União é o Governo Federal que trata de política econômica, melhor dizendo, tá bom? É a União que trata desse assunto. Então, você pode observar aqui. Quais são os assuntos? Política monetária, política creditícia, política cambial, metas, projeções ligadas a agregados, variáveis, ações, né? Metas ligadas à inflação também. Metas de inflação. Bom, o governo, de tempos em tempos, ele faz uma reunião chamada COPOM, Comitê de Política Monetária, onde lá eles decidem sobre a taxa de juros, taxa básica Selic, né? A chamada taxa básica Selic. Variação de índices de preço ligada aí justamente a metas de inflação, que tudo isso vai servir para esse anexo específico. Fechou? Então, esse anexo é um anexo ligado à política econômica. Bom, agora está na hora da gente resolver, né, questões para você visualizar como que o tema pode ser abordado na sua prova de concurso. Então, está aí uma questão que caiu no concurso na época, né? Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, analista. A banca aqui, no caso, é a ESAF, tá bom? A questão diz assim, ó. Na integração do sistema de planejamento e orçamento federal, indique qual ou quais instrumentos legais explicitam as metas e prioridades para cada ano. Qual dos instrumentos explicitam aí metas e prioridades? Quais são, né? PPA, LTO, LOA, os três? Bom, a gente tem aqui alternativa A, plano plurianual, lei orçamentária anual. alternativa B, lei de responsabilidade fiscal. Alternativa C, lei de diretrizes orçamentárias. Alternativa D, lei de responsabilidade fiscal e lei orçamentária anual. Alternativa E, lei orçamentária anual. O gabarito da nossa questão é alternativa C, lei de diretrizes orçamentárias. Você viu isso aqui comigo, né? A LDO compreenderá metas e prioridades para a administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Está no artigo 165, parágrafo 2º, que nós tratamos aqui nesse vídeo, nessa aula. Beleza? Caminhando, vamos lá. Próxima questão, agora uma questão aí da banca CESP, você percebeu, né? Eu gosto sempre de trabalhar com FCC, CESP e outras bancas para você ter uma análise, né? de como que a banca examinadora pode perguntar a respeito do assunto. E vale lembrar que além da parte teórica, porque isso aqui é aula teórica, tá? Isso mesmo, aula teórica, né? Com questões. Isso que é muito legal para quê? Para você fixar essas informações, ok? E você tem aí aulas de questões comentadas, né? Vídeo aí de questões comentadas também já está disponível para você. Você pode chegar lá e assistir esses vídeos. Também estão separados aí por tema para ficar mais fácil ainda para você a sua fixação, memorização e melhor ainda, separados também por banca examinadora. As principais, obviamente, tá? Vamos lá. Acerca dos instrumentos de planejamento e orçamento constantes na Constituição Federal de 88, julgue os itens a seguir. A obrigação de elaborar leis de diretrizes orçamentárias foi instituída pela lei de responsabilidade fiscal. A obrigação de elaborar leis de diretrizes orçamentárias foi instituída pela lei de responsabilidade fiscal, gente. E aí, qual a gabarita da questão? É isso aí. Errado. Por quê? Porque, na verdade, a obrigação de elaborar LDO foi instituída na Constituição Federal e não na lei de responsabilidade fiscal. A Constituição Federal, ela trouxe novas atribuições, novas competências, ok? mas não foi ela que obrigou a elaboração da LDO. Ficou claro isso, né? Você visualizou aqui comigo. Mais uma questão. Próxima questão diz assim. O plano, essa caiu no concurso de análise de planejamento e execução financeira. Eu tenho uma adaptada, né? É uma questão que ela abordava outros assuntos. Se eu não me engano aqui a banca é a ESAF, é a SVM, é isso mesmo, é a ESAF. Mas como tinha outros assuntos que não comportava para nós aqui no momento, então eu só coloquei o que era importante, tá? Para esse momento, obviamente. O plano plurianual compreende as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Certo ou errado? Bom, a questão está errada, porque na verdade não é o plano plurianual que compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal e sim, na verdade, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Por isso, está errado aqui esse item, ok? Bom, próxima questão, questão que eu no concurso aí da DENIT, técnico de suporte à infraestrutura de transportes. A questão diz assim, isso aqui é FCC, viu galera? De acordo com a Constituição Federal, o principal objetivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias é, dois pontos, alternativa A, orientar as unidades orçamentárias administrativas na formulação do seu planejamento anual e na elaboração da proposta orçamentária, bem como estabelecer as metas a serem alcançadas no exercício subsequente. É esse conceito que a gente tem? Não, né? Nós não chegamos a falar sobre orientar unidades orçamentárias, nada disso. A gente vai ver isso depois, mais pra frente, sobre unidades orçamentárias na estrutura, órgãos setoriais e assim por diante, mas não é a LTO. Estabelecer as diretrizes, prioridades e metas para a organização das entidades com vistas à definição da proposta orçamentária anual a ser enviado ao Congresso. Bom, diretrizes, essa coisa toda vai se referir à PPA. Deu uma mistureba aqui, essa alternativa também. Alternativa C, criar as condições necessárias ao estabelecimento de um sistema de planejamento integrado com vistas à elaboração e aprovação do orçamento. Também não é esse conceito que a gente tirou aqui como objetivo da LDO. Alternativa D, estabelecer as metas de despesas correntes e de capital para o exercício seguinte, as prioridades da administração e orientar a elaboração da proposta orçamentária. Olha, está bonitinho, mas também não é, para despesas correntes e tal. E, estabelecer as metas e prioridades, opa, aí sim, da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente e orientar a elaboração da lei orçamentária. Opa, gabarito, aí sim, alternativa E nessa questão. Ok? Bom, mais uma questão. Fazer intermediação entre o planejamento e o orçamento, entre outras, é a atribuição que deve constar na lei de diretrizes orçamentárias, certo ou errado? Opa, a questão está corretíssima. Só você se lembrar disso, né? PPA, depois LDO e, por fim, LOA. Logo, a LDO orienta a elaboração da LOA, que é o que ele está dizendo aqui, né? Fazer intermediação entre o planejamento, está intermediando, está no meio aqui, como você pode ver, entre o planejamento e o orçamento, é a atribuição que deve constar na LDO. Maravilha! Vamos lá? Mais uma. Dispor sobre alterações na legislação tributária, entre outras, é a atribuição que deve constar na lei de diretrizes orçamentárias, certo ou errado? É isso aí, galera. Está certíssimo. Um dos conceitos aqui, um dos objetivos, né? Por isso que ele fala que entre outras, né? É. Dispor sobre alterações da legislação tributária, é o que deve constar também na LDO. Vamos lá, mais uma. Orientar a elaboração do plano plurianual, entre outras, é a atribuição que deve constar na lei de diretrizes orçamentárias. Essa está errada. Por quê? Porque ela não orienta a elaboração do PPA. A LDO orienta a elaboração da LOA, certo? E não do PPA. O PPA que vai nortear a LDO. Mais uma. Indicar metas e prioridades para a administração pública é a única atribuição que deve constar na lei de diretrizes orçamentárias. Certo ou errado? Opa, a questão está errada, né? Porque não é única. Existem outras. Certo? Compreende metas e prioridades da administração pública federal, incluindo despesa de capital para o exercício financeiro subsequente. Dispõe sobre alterações na legislação tributária, certo? Além de orientar aqui a indicar metas e prioridades, como eu falei, que mais aqui estabelece as políticas das agências de fomento e orienta a LOA. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. A gente se vê numa próxima oportunidade. Continue firme e forte aí nos seus estudos, hein? Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Vencendo Concursos. Você acaba de assistir a uma aula, uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso online preparatório, que é o gabaritando o Cubatão para o cargo de especialista legislativo na área administrativa. E se você chegou até aqui, é porque gostou, não é verdade? E se gostou, continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós do Vencendo Concursos montamos o curso online preparatório, um curso completo com tudo o que você precisa para ser aprovado. E eu quero aproveitar esse vídeo e mostrar para vocês quais são as vantagens do nosso curso preparatório. Olha só, pessoal, vamos lá, para você conhecer um pouco mais a respeito do curso online, tá? Seguinte, vantagens do curso. Em primeiro lugar, ao adquirir o curso preparatório, você terá acesso imediato. Vai receber no seu e-mail os dados de acesso e já começa a navegar na plataforma com a gente, você vai ter acesso ilimitado e o curso fica válido para você durante um ano para navegar aí na nossa plataforma, o que é bacana porque o curso acaba servindo de base para outros concursos que virão. Você vai ter no curso Teoria e Questões Comentadas, aliás, centenas de questões comentadas pelos nossos professores e isso, com certeza absoluta, faz toda a diferença na sua preparação. Além disso, material em PDF das aulas. Então, nós transformamos os slides que os professores utilizaram para a gravação dos vídeos em PDF para complementar o seu estudo aí, tá? E olha só, pessoal, preparamos uma série de bônus para você que vai fazer a matrícula no curso preparatório. Primeiro, o caderno de questões são questões gabaritadas para você treinar, milhares de questões que vai ficar à sua disposição, tá? Você vai baixar o material, o caderno de questões, separado aí por matéria, ok? Nós vamos também aplicar um simulado, a data ainda vai ser determinada, mas nós vamos aplicar um simulado para vocês. Redação corrigida, o concurso exige do candidato a redação. Então, você vai ter direito a duas redações corrigidas aqui pelo vencendo concurso. Ninguém tem isso. Isso eu te garanto uma coisa, tá? Esses bônus que nós estamos oferecendo para vocês, ninguém oferece por aí. redação corrigida, olha, com todo respeito, se você fosse pagar uma redação corrigida, no mínimo, você teria que arcar com R$100,00 cada redação corrigida. Aqui você vai ter direito a duas redações corrigidas como bônus, tá bom? Além disso, olha só, pessoal, preparamos uma outra coisa aqui interessantíssima. O concurso especialista legislativo para a área administrativa, a prova vai acontecer no dia 8 de outubro, no período da manhã. E no período da tarde, nós vamos ter a prova para a área finanças públicas. Se você tem formação em administração, ciências contábeis, você pode prestar esse cargo também. E aí, nesse caso, eu vou estar dando um bônus para vocês que é a parte de conhecimentos específicos para finanças públicas, ok? Mas, logo de cara, eu quero deixar bem claro que não vai ser 100%, até porque, com todo respeito, tá? Impossível você ver todo o conteúdo até dia 8 de outubro para dois concursos. Então, o que a gente vai colocar na parte de finanças públicas? Aquilo que é mais importante para você ter como conteúdo. Contabilidade, muitas aulas, umas 50 aulas, por exemplo, orçamento público, lei geral de proteção de dados, lei de acesso à informação, lei de responsabilidade fiscal, são os tópicos que terão aí na parte de conhecimentos específicos de finanças públicas, ok? que já é bastante coisa. Então, basicamente, você vai ter dois cursos em um, porque lembrando que a parte de conhecimentos gerais é igual para os dois cargos, certo? Agora, olha só, olha só o valor do curso preparatório, o valor de lançamento, hein? De R$697,00 por apenas R$397,00 ou 12 vezes de R$39,65. Agora, me diz uma coisa, o que é que você compra com R$39,65, hein? Me diz, você não consegue comprar nenhuma pizza hoje em dia. Então, se você economizar um pouquinho por mês, você adquire o curso online em preparatório completo, gabaritando o Cubatão, tá certo? Beleza? Como que você vai fazer para adquirir o curso? Abaixo do vídeo, na barra de descrição, vai ter um link, ou na barra de comentários, vai ter um link, você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá você vai encontrar todas as informações necessárias. E aí é só preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto, começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos. Mas se você tiver alguma dúvida, lá na página do curso tem um chat online. É só você mandar a sua dúvida na hora, o pessoal já te responde lá diretamente na página mesmo, tá? Chama alguém lá, o consultor vai te atender e o pessoal vai sanar suas dúvidas. Fechou? Maravilha? Ou você pode também chamar na central de atendimento WhatsApp, tá aí o número 11 974656052. É isso, vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês, aguardo vocês dentro da plataforma, hein? Já clica aí no link abaixo, já faz a sua matrícula e inicia imediatamente os seus estudos. Valeu, grande abraço e até mais. Tchau. 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 Tchau.